Da primeira sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura, a presidência solicita, senhores deputados e deputadas, que registre a sua presença no terminal biométrico. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata, considera aprovada e solicita a sua subscrição. A finalidade da reunião se destina a preciar a matéria constante na pauta e a receber e discutir votações e proposições da comissão. Nesse momento, nós suspendemos a nossa reunião da Comissão de Escalação Orçamentária por tempo indeterminado, aguardando o prosseguimento da reunião de segurança pública. Suspendeu? Já. Em votação, requerimento, senhores deputados com aprova, permaneça como se encontra, aprovado. Agora, então, o PL, projeto de lei nº 1013-2019, primeiro turno, institui o Fundo Estadual de Segurança Pública de Minas Gerais. O autor é o governador Romeu Zemaneto. O relator, eu avoquei a relatoria, deputado Elita Aquino, vou passar a palavra para a direção. Não, não preciso. Eu não preciso passar a palavra para a direção, eu só leio. Nós vamos ler, então, o relatório desse projeto, o parecer, para o primeiro turno do projeto de lei nº 1.013-2019, Comissão de Escalização Financeira Orçamentária, de autoria do governador do Estado, o projeto de lei em tela institui o Fundo Estadual de Segurança Pública de Minas Gerais. Preliminarmente, a proposição foi apreciada pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma original. Posteriormente, a Comissão de Segurança Pública, ao analisar o mérito da matéria, opinou pela sua aprovação com as emendas nº 1 e 2 que apresentou, conforme determinado pela presidência nos termos do parágrafo 2º do artigo 173 do Regimento Interno, por guardar em semelhança entre si, houve anexação a esta proposição do projeto de lei nº 5.396-2018, de autoria do deputado Sargento Rodrigo. Então, esse projeto do Sargento Rodrigo foi anexado ao governador. Vem agora o projeto a esta comissão, para dela receber parecer, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 7º do Regimento Interno. Fundamentação. O projeto de lei em análise tem por objetivo criar o Fundo Estadual de Segurança Pública de Minas Gerais, FESP-MG, cuja finalidade é garantir recursos para apoiar projetos e ações nas áreas de segurança pública e de defesa social, bem como de prevenção à violência. Em essência, esse fundo será constituído por recursos decorrentes de transferências do Fundo Nacional de Segurança Pública, por doações e auxílio de pessoas naturais ou jurídicas, públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, receitas decorrentes de aplicações de seus próprios recursos, dotações consignadas na lei orçamentária anual e nos créditos adicionais, entre outros. Na exposição de motivos que acompanha a proposição, o governador afirma que a Lei Federal 13.756, de 12 de dezembro de 2018, em seu artigo 8º, determina a instituição do Fundo Estadual para viabilizar a transferência de recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública para os Estados-membros. Ressalto ainda que os recursos da FESP-MG, do Fundo Estadual, aplicados em projetos e ações nas áreas de segurança pública e de defesa social, o que torna relevante e oportuna a edição da lei estadual que nós estamos apreciando nesse momento. Então, a Comissão de Constituição e Justiça, em sua análise preliminar, não vislumbrou ópices de natureza jurídica legal e constitucional à tramitação do projeto, posto que a matéria se insere no domínio das competências legislativas e estadual e encontra, de acordo com as disposições da Lei Complementar 91, de 2006. Nesse sentido, a Comissão opinou pela sua aprovação na forma original. Em sua análise, quanto ao mérito da matéria, a Comissão de Segurança Pública manifestou-se favoravelmente a proposição, visto que o projeto institui uma importante ferramenta que propiciará as forças de segurança do Estado uma atuação mais eficiente no combate ao crime. Daí a relevância e a oportunidade da proposta que persegue o interesse público. Por fim, a Comissão apresentou duas emendas que aperfeiçoam a matéria. A emenda número 1 aumenta o rol de recursos disponíveis ao FESP, enquanto a emenda número 2 acrescenta, dentre outras, a destinação de recursos do fundo para programas, projetos e ações voltadas às vítimas de crimes violentos no Estado. Quanto à análise, cabe a esta comissão destacarmos que o projeto em tela não cria despesa para o Tesouro, tendo em vista que o fundo, ora instituído, tem natureza programática e de transferência legal, e se destina especialmente a viabilizar o aporte de recursos provenientes do Fundo Nacional de Segurança, nos termos da Lei Federal nº 13.756, de 2018. Basta lembrar que a referida lei determina que os recursos serão aplicados diretamente pela União ou transferidos aos Estados ou Direitos ou Distrito Federal, na hipótese de esses entes federativos terem instituído o fundo estadual ou distrital de segurança pública, o que nós estamos fazendo nesse momento. Além disso, estabelece que no mínimo 50% das receitas decorrentes da exploração de loterias serão destinadas a título de transferência obrigatória a fundos estaduais ou distrital, independentemente da celebração de convênio, de contrato de repasse ou de instrumento congênito. Por fim, é importante lembrar que a efetiva destinação de recursos para o fundo em comento requer expressa previsão na Lei Orçamental Anual, a LOA, sendo vedado o início de programas ou projetos não incluídos na referida norma, conforme dispõe o artigo 161, inciso 1, da Constituição do Estado. Também a Lei Complementar 91, de 2006, dispõe em seu artigo 13, que a alocação de receitas em fundo será feita por meio de dotação consignada na LOA, no intuito de deixar explícito que apenas o saldo remanescente decorrente dos recursos de transferências oriundas do Fundo Nacional serão devolvidas, quando não utilizadas, no prazo estipulado por ato do Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública. Apresentamos a emenda número 3. Além disso, apresentamos a emenda número 4, por sugestão do deputado Virgílio Guimarães, que acrescenta, dentre outros, a destinação de programas, projetos e ações emergenciais voltadas à localização e à proteção de crianças desaparecidas ou em risco de violência. Por fim, observamos que a proposição contempla os principais propósitos do PL 5.396, de 2018, anexada ao projeto que autoriza o Poder Executivo a criar o Fundo Estadual de Segurança Pública, FESP. Conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei, número 1003-BAR-2019, em seu primeiro turno, com as emendas número 1 e 2 da Comissão de Segurança Pública e com a emenda número 3 e 4 a seguir redigidas. Emenda número 3. Desse é o parágrafo 3º do artigo 17 e 2ª redação. Parágrafo 3º do artigo 17. Os recursos do FESP-MG, do Fundo de Minas Gerais, oriundos ou decorrentes das receitas do Fundo Nacional, deverão ser utilizados dentro do prazo estabelecido por ato do ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública. Caso contrário, ensejará a devolução do saldo remanescente atualizado. Tem que gastar tudo. Emenda número 4. Acrescente-se o seguinte inciso no artigo 5º. Eu inciso, então, programas, projetos e ações emergenciais voltadas à localização e à proteção de crianças desaparecidas ou em risco de violência. Quer dizer, o dinheiro é uma emenda que poderá ser aplicada nessas circunstâncias. Sala das comissões. E esse, então, é o relatório. É o parecer. Tem algum deputado queira discutir? Não havendo quem queira discutir, nós vamos colocar em votação o parecer. Nós já discutimos muito. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar o parecer em discussão. Senhores deputados que concordam com esse parecer ou aprovam esse parecer, é em votação. Senhores deputados que concordam com esse parecer, permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer do BR. Declaração de voto, presidente. Quero não, com a declaração de voto, deputado Sargento Rodrigo, com muita honra. Presidente, serei muito breve. Quero aqui cumprimentar os deputados Bartô, que aqui se encontra, o deputado Gleicon Franco, o deputado João Leite, o deputado Dorgal Andrada e Vossa Excelência pela condição dos trabalhos. Muitas vezes é necessário a suspensão da reunião para entendimentos, mas o Parlamento hoje aqui está dando uma resposta ágil ao interesse da sociedade. É bom que todos saibam disso. É bom que todos saibam que a Assembleia de Minas está dando uma resposta ágil a um projeto de lei que chegou na Assembleia na data de terça-feira, foi distribuída às comissões, e sem nenhum tipo de vaidade, presidente. Eu não fiz nenhum questionamento à decisão da mesa, o projeto de minha iniciativa foi anexado para que a gente pudesse ter a votação hoje das três comissões. Hoje nós conseguimos passar o projeto 1013-2019, de iniciativa do governador Romeu Zema, na Comissão de Constituição e Justiça, presidida pelo deputado Dalmo Ribeiro Silva, na Comissão de Segurança Pública, presidida por esse deputado e também relator, e aqui na Comissão de Fiscalização, presidida por Vossa Excelência, e também relator com apoio aqui dos pares. Um projeto muito importante para Minas Gerais. Qual a importância desse projeto? Hoje nós temos parado, aguardando a aprovação dessa lei, 120 milhões do FENASP, que é o Fundo Nacional de Segurança Pública, que é vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. Hoje nós sabemos que o Estado precisa de todo e qualquer recurso, é muito bem-vindo. Até porque a União tem uma dívida com a Segurança Pública em Minas Gerais enorme. Talvez um passivo, talvez uma dívida que nunca será paga. Isso considerando, presidente, aqueles crimes que são de competência originária da União, e a União nada faz para dar de contrapartida pela atuação dos Estados-membros. Então, quero que parabenizasse a Vossa Excelência pela condução dos trabalhos, dizer que já conversamos e fizemos um apelo ao presidente da Assembleia para que esse projeto chegue à pauta na quarta-feira próxima, às 10 horas, para votação em primeiro turno. Em ato contínuo, chamarei uma reunião da Comissão de Segurança Pública, que é a comissão temática, onde discute-se a política estadual de segurança pública, para ele ser aprovado em segundo turno na comissão. O mais importante, a Assembleia está dando uma resposta ágil, e Minas Gerais poderá captar muito, em breve, 120 milhões. Para onde vai esse recurso, para o cidadão entender? Esses recursos virão do Fundo Nacional de Segurança Pública, repassado pelo Ministério da Justiça, para projetos importantes na área da prevenção social, no combate à violência, para incrementar a atuação da polícia judiciária, a polícia técnico-científica, melhorar e capacitar a condição da investigação da polícia judiciária, e melhoria no policiamento, principalmente chamado policiamento comunitário, como são diversas, a polícia militar tem um portfólio enorme nessa matéria de polícia comunitária. Então vai atingir a polícia militar, o bombeiro militar, a polícia civil, e a Secretaria de Estado de Segurança Pública, cuja a subsecretaria de sócio-educativo e a subsecretaria de agentes penitenciários estão presentes e estão nesta pasta. Então nós teremos 120 milhões que serão distribuídos. Está muito longe, presidente, de atender à necessidade das forças estaduais de segurança pública. Um Estado gigantesco, 853 municípios, fazemos divisa com seis Estados, 135 municípios fronteiriços, há necessidade de muitos recursos. Mas eu posso afirmar, com a vossa excelência, que é o primeiro passo. E aí, sim, aí a Comissão de Segurança Pública terá condições de já marcar visita ao ministro Sérgio Moro para dizer com propriedade da necessidade e da contrapartida que Minas Gerais precisa ter em relação. E isso, presidente, nós faremos com a maior absoluta atenção, não, deputado João Leite, não porque nós estamos preocupados se o governo vai fazer um bom governo ou não, porque nós estamos preocupados, do ponto de vista da nossa responsabilidade enquanto legislador estadual, de que nós tenhamos políticas públicas efetivas e que elas consigam ser executadas na porta da linha. E sem dinheiro, nós podemos falar aqui o dia inteiro, podemos filosofar, podemos trazer aqui enormes e longas, extensas teorias no combate à violência, na prevenção, mas sem o recurso nós não vamos conseguir. Durante aqui o ano de 2016, deputado João Leite, vossa excelência me ajudou, o doutor Eli também, nós fizemos aqui a requerimento deste deputado, o deputado, à época, Edson Rezende, lá de Barbacena, um seminário de três dias onde nós discutimos a questão da segurança pública. E a minha fala, que está petrificada nos anais desta casa, e um texto que nós colocamos lá, quando já defendemos o Fundo Estadual de Segurança Pública, e está lá, esse documento está arquivado aqui nos anais da Assembleia, eu disse com muita clareza, já encerrando o segundo mandato, o doutor Eli, e já adquirindo a maturidade enquanto legislador, eu dizia naquele momento, sem um financiamento próprio, não há como falar em segurança pública. Sem uma destinação verba específica, não há como desenvolver uma política pública a contento, que realmente consiga atingir os grandes objetivos macros do Estado. E isso está lá, para que todos possam confirmar. Há 13 anos atrás, a gente já defendia isso. O fundo é mais uma ferramenta que vai permitir. Posso me afirmar, doutor Eli Tarquin, que há cinco legislaturas eu tento aprovar o fundo, a criação de um Fundo Estadual de Segurança Pública. Obviamente, cada um com a sua especialização, cada um com a sua área, e é por isso que, quando a gente especializa em determinada área, a gente consegue enxergar e antever um pouco mais daqueles outros que não estão. Eu quero dizer, da minha satisfação, de saber que há cinco legislaturas eu tentava aprovar o Fundo Estadual de Segurança Pública. Que não tive nenhuma vaidade, o meu projeto nesse momento foi anexado ao projeto de iniciativa do governador. O que importa para nós nesse momento é que nós aprovemos o projeto em primeiro e segundo turno, o governador sancione em tempo rápido. E aí, sim, o secretário de Segurança Pública, cuja gestão ficará na Sejusp, vá até Brasília, busque o recurso. As emendas que foram aqui apresentadas, presidente, às vezes o secretário fica lá acompanhando de longe com os assessores dele, não tem nenhum óbice, nada que não possa ser contornado durante a tramitação ou esclarecido. O que nós fizemos aqui está mais com absoluto respaldo da nossa consultoria, com cuidado, com zelo, e que nós ouvimos muito antes de iniciar o processo de votação. Vossa Excelência, tenho certeza que Vossa Excelência deu uma grande contribuição ao determinar a reunião extraordinária e, certamente, é uma parcela de compromissos que a Assembleia tem para com o cidadão e aí, obviamente, em parceria com o Poder Executivo Estadual. Obrigado, Vossa Excelência. Não havendo quem queira discutir, você quer discutir, quer discutir, quem quer fazer a decaração de voto? Só fazer a questão aqui de... Claro que estou representando a Laura aqui hoje, a Laura pediu para mim compor essa questão por tão séria que é e algumas emendas realmente não me agradaram muito, não, mas eu acho que vai ser tudo discutido com calma para o segundo turno. Nesse primeiro turno, nós estamos correndo e aí vai ter tempo há para a gente poder discutir melhor. Só para poder respeitar realmente mesmo o processo de ser muito rápido. Obrigado. Decaração de voto, Sr. Presidente. Eu gostaria de parabenizar essa iniciativa já de tantos anos atrás pelo deputado Sargento Rodrigues e parabenizar também o governo agora por iniciar essa discussão e resolver este problema que, se a gente conseguir realmente receber esses 120 milhões para a Segurança Pública do Estado de Minas Gerais, vai ser muito importante para nós mineiros. Muito obrigado. Só isso mesmo, Sr. Presidente. Mais alguém? Quer falar? Não. Eu quero apenas aqui declarar o meu voto também, favorável, como também relator, e dizer que a Assembleia conjuga com o governo os esforços para que nós possamos melhorar a segurança pública. Agora, a segurança pública só melhora à medida que tiver mais educação, mais saúde, porque essa tríde anda junto. Mas nós demos o primeiro passo aqui, cada um cumprindo com a sua missão. Não é esforço nenhum, é obrigação nossa. E eu quero aqui louvar também a atividade do Sargento Rodrigues, o esforço que ele fez já de outros mandatos procurando aumentar o quântum de dinheiro para gastar em segurança pública. Então, a ele, os nossos parabéns, aceitou bastante, no primeiro momento, o projeto governador chegando, e ele já tinha antecipado esse projeto, então, foi anexado ao projeto governador e está votado. Hoje, para fazer essa reunião, nós tivemos que imbricar a presença dos parlamentares nesse mesmo local. Então, foi a contribuição, não foi obrigação da Assembleia. Quero agradecer também aqui a consultoria, que é uma consultoria de alto nível, e aos servidores da nossa comissão temática que não pouparam esforço. O João Leite, louvar a presença desse gigante, desse triatleta do parlamento, com a presença dele, o Bertô, o Bartô, que está pensando em derrubar algum secretário aí, mas não tem problema não, viu? Nós estamos aí para isso. E agradecer a presença de todos, e caminhar, viu, Bartô? Você contribuiu muito. Muito obrigado, estou encerrado, cumprido a finalidade da reunião. Opa, tem mais um, desculpa, desculpa, tem mais um aqui. Estou doido para viajar, mas não tem jeito. Projeto de lei num 636-2019, segundo turno, autoriza os municípios a realizarem operações de crédito para reequilibrar as finanças após o atraso de transferências obrigatórias pelo Estado. O autor é a minha pessoa, deputado Elitaco, e o relator é o deputado Gleico, eu vou passar, não, o Gleico é o relator, não, pois é, mas é a sua autoria. Como é da minha autoria, nós vamos passar para o próprio Gleico, que é o relator, a presidência, para o Gleico, viu? Gleico, Franco, com a palavra. Eu já posso entrar com a relatoria? Pode. De autoria do deputado Elitaco, no projeto de lei em epígrafe, autoriza o município a realizar as operações de crédito para reequilibrar as finanças após o atraso de transferência obrigatória pelo Estado. A proposição foi aprovada em primeiro turno na forma substitutiva, o número 1 apresentado pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Retorna agora a matéria a essa comissão para dela receber o aparecimento segundo turno nos termos do artigo 189, parágrafo 1º, Regimento Interno. O projeto de lei em epígrafe, em análise, visa autorizar os municípios mineiros a usar os direitos creditórios decorrentes dos atraso e transferências constitucionais do Estado. De acordo com a proposição, a cessão onerosa dos direitos creditórios é considerada por ação de venda definitiva do patrimônio público e deve ser autorizada por meio de lei municipal. Nesse caso, devem ser mantidas as condições de pagamento acordadas pelo município com o Estado. Da mesma forma, deverá haver lei municipal específica para a operação de crédito garantida pelos direitos creditórios dos municípios com o Estado, com previsão do valor de operação e dos limites de juros e encargos. Já para compensação dos créditos dos municípios com débitos que possuam com o Estado ou com suas autarquias, seja exigida autorização legislativa somente para os créditos cobrados de forma extrajudicial. Conforme a manifestação dessa comissão do primeiro turno, a implementação das medidas propostas não cria despesos para o erário, uma vez que apenas possibilita que os municípios mineiros utilizem os mencionados direitos creditórios para antecipar a receita que receberia ao longo dos três anos. Cabe lembrar que, em outra oportunidade, essa Casa Legislativa autorizou o Estado a ceder de forma onerosa seus direitos creditórios originados da dívida ativa. Já o caso em tela se refere a direitos creditórios reconhecidos pelo Estado por meio do acordo judicial firmado pelo Executivo com a Associação Mineiros e Municípios. Nesse contexto, tendo em vista a grave situação que passa os municípios mineiros e os atrasos nas transferências de recursos a eles devidos, julgamos a proposição meritória. Por isso, senhor presidente, concluímos em face do esforço pela aprovação em segundo turno do projeto de lei número 536, corrigindo, 636 barra 2019 na forma do vencido do primeiro turno. Esse é o parecer. Em discussão, o parecer. Com a palavra do deputado Bartô para discutir. Queria primeiramente dar o parabéns ao Eli Tarquino, que é um excelente projeto que visa trazer mais liquidez aos municípios, uma vez que eles podem negociar seus títulos de crédito. E, Eli, estou falando aqui que é um excelente projeto que trata da liquidez dos municípios. Eu só fico um pouquinho preocupado, e acho que a gente pode discutir um pouco mais, até, quem sabe, pedir para a parte mais técnica da casa dar um entendimento de como poderia ser feita essa venda desses créditos, para que possa ser feita de uma maneira mais transparente e aberta, para que todos possam participar, e, assim, tendo mais pessoas para poder comprar o crédito, estabelecer o preço correto, e não a gente cair num problema de, talvez, o município passar aquele crédito para alguma pessoa na má fé e ter um enriquecimento ilícito. Porque a gente sabe muito bem que a venda desses títulos de crédito são, naturalmente, através do deságio. Você tem um título valendo 10 mil reais, você vende ele por 9 mil reais, que é assim que há o interesse de quem compra, que aí vai ganhar a diferença no prazo e ter a remuneração adequada para aquele título. Então, é importante a gente ficar atento, exatamente isso, como que vai ser feita a transparência dessa liquidez, desses títulos, para que, se eu sou o prefeito, posso vender a qualquer preço o título, eu pego e vendo ele abaixo do mercado para outra pessoa, porque vai se enriquecer com aquela diferença. Obrigado. continuem a discussão. Não havendo o que discutir, encerramos a discussão. Em votação, parecer, os deputados que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Corregisto o voto do deputado Sainte Rodrigues. Devolvo a condição de trabalho ao presidente dessa comissão, doutor Elita Arquim. Agora passamos à terceira fase, recebimento de discussão e votação de proposições da comissão. Indagam, senhores deputados, não tem nenhum requerimento, não tendo nenhum requerimento, nenhuma proposta de deputado, nós declaramos que, cumprida a finalidade da reunião, determinamos a lavratura da ata, agradecemos a presença dos senhores deputados, todos que compareceram aqui, inclusive os que substituíram outros, e convocamos para a próxima reunião da quarta-feira próxima. Estamos encerrados o nosso trabalho. Obrigado. 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 Obrigado.